Pesquisa aponta que 58% das pessoas ainda não sabem a diferença entre remédios genéricos, similares e de referência. Fernando Martins. Pesquisa encomendada pela farmacêutica Merck e realizada pelo Ibope, traz um dado preocupante sobre o conhecimento dos pacientes sobre medicamentos. O estudo feito no final do ano passado mostra que 58% dos entrevistados desconhecem a diferença entre medicamentos genéricos, similares e de referência. A pesquisa ainda traz outro número. 69% das pessoas não conhecem as regras da Anvisa para substituição de medicamentos receitados pelos médicos na hora de comprar na farmácia. Com isso, o levantamento traz uma constatação óbvia. O brasileiro confia no farmacêutico. Os dados mostraram que 64% dos entrevistados sabem que apenas esse profissional pode determinar uma possível troca do medicamento frente ao que o médico prescreveu. Isso mesmo com genéricos estando nas prateleiras das farmácias há mais de 20 anos. Para deixar claro, vamos explicar a diferença entre os tipos de medicamentos. Os de referência são os remédios que tiveram a primeira patente para isso, Ou seja, a indústria investiu e fez estudos para desenvolver a droga. Por isso, costuma ser mais caro. Os medicamentos genéricos são cópias dos de referência, mas só podem ser criados depois de 20 anos, prazo para vencer a exclusividade da patente. Por isso, custam menos. Já os similares têm a mesma composição do medicamento referência e do genérico, Mas como o original, também tem o nome de uma marca e investe em propaganda para ficar mais conhecido e competir com o de referência. Vale lembrar que há regras para o farmacêutico substituir o remédio de referência pelo genérico correspondente ou o similar. E claro, em caso de dúvidas, o profissional farmacêutico pode ajudar, bem como o médico que fez a prescrição.